Tem sempre alguém no cosmos Tem sempre alguém no cosmos Vez azul, ajuda o teu cavaleiro Gelo, dragão e os guerreiros Cavaleiros, eu sou de amor Fênix, guia pro bem teu guerreiro A trame de seu cavaleiro Cavaleiros, eu sou de amor Na terra eles são bravos, nas estrelas É que está seu poder São cinco cavaleiros combatendo sempre as forças do mal Valentes destemidos nessa luta eles só pensam em vencer Somados às estrelas eles são os cavaleiros astral É nas costelas hoje que a luta vai começar E aqui o bem e o mal até o bem me estranhar Silêncio nas estrelas, o vento ecoando no ar Peguei o seu guerreiro Pega azul, ajuda o teu cavaleiro Cheio do dragão e os guerreiros